Bom dia pessoal, hoje 26 de abril, o mês já está acabando, vamos comer melancia, vamos comer melancia Para a vida melhorar, última feira do mês de abril Na próxima feira já será maio Olha só a manga A manga é igual o dono de fruta A manga é ousada A manga é ousada, essa aqui tem um pinta Pinta, é 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 pinta Tem alguma mala para lá, pinta Aqui a melancia, a melancia caipira Manga, tudo boa Mostrando tudo aí para vocês Tudo que você quer Tem aqui na feira ali, abacaxi Está bonito o negócio aqui hoje Está bonito o negócio aqui hoje Olha o requeijão Vamos mostrar um pouquinho para vocês Da melhor feira livre da Bahia Mandioca Tem de tudo pessoal, feijão verde Farinha, peijão, doce, laranja, manteiga, banana de puta jeito Banana, cabacinha, maracujá do mato, abóbora Essa é boa Essa é boa Essa é boa Essa é boa É boa Olha os tempiros Cheiro verde Cheiro verde Cheiro verde aí Bora Apareceu acerola Olha Tá, quanta acerola? Cinco Deixa esses dois aqui que eu vou pegar Pera aí, vou terminar aqui Pimenta Vou comprar acerola Acerola Tira aí que eu vou pegar Colve Tudo de bom para você As bananas As bananas Laranja E aqui tem flor também, olha Você quer Quer presentear alguém? As flores estão aqui, olha Bora Tomar o suquinho de acerola é bom demais Olha o porcão O porcão É Tá bonita Morango As coisas cortadinhas para você, olha Banana na terra E olha Tá legal Não conta Olha A cebinha tem aqui para você hoje Tem tudo Nossa feira é boa Nossa feira é boa Repouso Repouso Olha Olha o limão 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 bom e barato Gostoso Opa Olha a abóbora Essa é diferente Essa é diferente Ó Hoje, sexta-feira A feira é mais fraca Agora amanhã O movimento aqui aumenta demais Muita banana Muita manga Muita manga Abacate Tomate, ó Me deu uma diminuída no preço Tava muito caro, mas deu uma diminuída Maçã Maçã Macaxeira É isso aí pessoal Melhor feira da Bahia Olha o ponto de abóbora Mamão verde Se você gosta do mamãozinho verde Aí Ó Ó Feira livre Ó Ó o batido Pimenta Tudo é bom Tem bolo Tem tudo pra você Ó Assim ó Chega tá estourando Chega tá estourando Limadura Coiaba Coiaba Uva Então é isso pessoal Hoje é só um vídeo mais curto Inhame Pra você Vamos mostrar Olha o Inhame Ó Para o tipo de bolo Opa Vem aqui Vem aqui Vai pra festa? Vem lá Vai pra festa amanhã Você é o que? É querosene? É É É É Cervejinha Olha o que vai abrir aqui É Cervejinha Ó E a dança cadê? A dança vai ser ó Amanhã Amanhã e depois A Santana E depois O parque O parque O parque O parque O parque no sangue E a dança é aquela assim O dedo rodando pra lá pra cá Rodou E dançou Tanto Tanto E a outra Tanto 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 Não falta mulher Não falta? Mulher não falta Tanto Amor Uma animou E a latinha do lado E amanhã o pau quebra O pau quebra Valeu Pietro Tá vendo aí? Nossa que animado Alface Olha como é que tá bonito É um quarto Olha como é que tá bonito Olha como é que tá bonito É isso aí pessoal Nossa feira É boa É da resenha Então só tá faltando você Tchau 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 Obrigado.